O Ministério Público Estadual apresentou mais uma denúncia contra o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, por estupro de mulheres. Algumas das vítimas contaram em depoimento que foram abusadas quando ainda eram menores de idade. De acordo com as promotoras que fazem parte da Força Tarefa, João de Deus teria estuprado outras 11 mulheres. Em sete casos, os crimes já prescreveram, porque aconteceram entre 1976 a 2008. Mas os depoimentos colhidos são importantes do processo. Duas vítimas eram adolescentes na época e tinham 12 e 14 anos. Nesta última denúncia, quatro estupros não prescreveram e teriam acontecido entre 2010 e 2016. As vítimas eram do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Espírito Santo. Em alguns casos, eram pessoas que possuíam doenças graves, como câncer, epilepsia e depressão. E essas vulnerabilidades dessas vítimas eram intensificadas pelas ameaças que o João Teixeira de Faria fazia e proferia contra essas vítimas, para que aumentasse o medo delas e ajudasse a que ele desenvolvesse os falsos tratamentos espirituais, sob o formato de abusos sexuais nessas vítimas. Até agora, foram contabilizadas 144 vítimas de crimes sexuais, todos praticados pelo médium. Em 57 casos, os crimes não prescreveram. O Ministério Público fez um novo pedido de prisão preventiva contra João de Deus. Nesta quarta-feira, acontece o julgamento de um habeas corpus do médium no Superior Tribunal de Justiça. Em razão de ele estar cometendo crimes quando ele foi preso, é necessário que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal. Além do fato de ele ter fugido, são fatos que também fundamentam a representação pela prisão preventiva. Além disso, essas vítimas foram ameaçadas. Então, se elas foram ameaçadas, é necessário também que ele seja segregado cautelarmente. João Teixeira de Faria está preso desde o dia 16 de dezembro do ano passado e pode pegar, se condenado, mais de 450 anos de prisão. Ele também foi denunciado por posse legal de armas e possui uma ação civil pública que bloqueou 50 milhões de reais de seu patrimônio. O dinheiro será usado para pagamento de indenizações das vítimas.